Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje lhe trago a modificação de gráficos conhecida como SA DirectX, agora versão 3.0 do nosso parceiro aí do canal Macros, do canal Macros. E eu vou fazer aqui a demonstração de como está ficando. É uma versão beta, é uma versão fechada, não está disponível para todo mundo ainda. Então eu recebi aqui dele para fazer apenas uma demonstração e ajudar na divulgação. Se você quiser ter acesso a essa versão, você só vai ter acesso através de você sendo membro do projeto do NBCS DirectX 3.0. E eu estou gravando aqui com o OBS, então é óbvio que eu vou gravar e meu PC ainda vai ter que fazer o trabalho de reproduzir o jogo e os efeitos gráficos novos. Se caso der lag ou delay alguma coisa, leve em consideração isso, porque eu estou gravando um vídeo para demonstrar para vocês. Mas o importante é que eu estou trazendo aqui que o projeto está sendo desenvolvido. E como eu disse, se você quiser ter acesso, você vai ter que ser tipo um membro lá do canal, que eu vou deixar o link na descrição, através do Patreon ou um outro site que eu esqueci o nome aí, log alguma coisa. Aí você teria que estar pagando mensalmente uma quantia de 10 dólares por mês ou 20 dólares. Só que é necessário uma conta tipo Paypal ou conta internacional ou cartão de crédito internacional. Aí já é mais complicado. Mas no final das contas, isso aí é algo que ele pode fazer. Tem gente que discorda esse negócio de estar cobrando por modificações de GTA San Andreas. Outros, dependendo da situação, concordam. Porque é o projeto do cara, a vida do cara. Ele só se dedica a isso. Não é qualquer um que faz. Então depende da visão de cada um. Eu não vejo nada contra ele fazer isso. É um projeto que, ao meu ver, é algo muito grande. E é algo que está além do... Porque se ele não fizer, ninguém mais vai fazer esse tipo de projeto de gráficos. Então ele é um dos pioneiros que trouxe o nosso DirectX 2.0. E agora a versão 3.0. Quando você virar membro, você vai receber um link de download desse daqui. Não vou abrir nada aqui porque... Como ele falou para não compartilhar nada, então eu nem vou divulgar os links aqui que é para mim. Aí você vai receber seu próprio link. Então, quando vocês receberem, vocês que virarem membro, vocês vão receber essa pasta aqui. Versão beta. Mas a instalação é a mesma coisa do DirectX 2.0. Eu tenho um vídeo tutorial no canal. Pesquise aí no canal. O vídeo tutorial que é a instalação. Do mesmo jeito, as configurações são as mesmas. E aqui está tudo básico. Aqui tem um otimizador opcional. Com launching. Eu não utilizo isso. Tem a versão para MTA. Com fixo original. A versão para Samp. Do Very Low, PC mais fraco da Xuxa, até o PC Forte Ultra. Vou demonstrar os dois no GTA San Andreas original primeiro. Esse daqui é o primeiro vídeo. Eu acho que eu sou o primeiro brasileiro a estar trazendo essa demonstração aqui. Não sei porque eu também não fiquei pesquisando na internet para ver se tem outros. Lá os parceiros dele lá da Rússia, lá do Macaros, do canal Macaros, já tem umas demonstrações ou outras. Mas nada igual que eu vou fazer. Então, aqui a versão Very Low até a Very Ultra, né? Que vai aumentando aqui a potência do PC. Eu vou utilizar primeiro aqui para a gente ver como que está Very Low. Se você for querer utilizar no seu PC da Xuxa aí ou notebook, testar, né? Vai vir todos esses arquivos. Você pode colocar tudo. Então, já dá para ver que é necessário o teu livraria Cleo. Vai no site da MixMods, pesquisa Cleo ou livraria Cleo. Que vai aparecer a última versão lá, já com o Cleo mais embutido e tudo mais. Eu acho que eu estou utilizando a versão 4.0. Não sei qual que está agora recentemente. Porque sempre está atualizando. Isso que é bom do site da MixMods. Sempre posta modificações atualizadas. Nada com coisa antiga. Então, vá lá no site da MixMods. Eu recomendo. Meu blog já morreu. O próprio Google matou o blog de vez. O próprio Google vai bloqueando as coisas. Bloqueia link, bloqueia a site. Bloqueia tudo. Eu nem mexo mais. Para fazer algo novo, teria que fazer um blog novo do zero, melhorado. Isso leva tempo. Eu já estou velho para isso. Então, nem tempo eu tenho. Só para fazer a divulgação aqui para o Macaros. Do canal aí do Macaros. Então, vamos continuando aqui. Eu vou copiar tudo. E eu tenho um GTA que é uma pasta que eu deixei mais ou menos aqui. Está tudo original. Não tem modificação nenhuma. Só o livraria Cleo 4 já com mais aqui. Eu já tinha testado o NB7 antes de gravar o vídeo. E vi que funcionou. E agora eu vou demonstrar para você. Então, eu vou copiar tudo. A instalação, como eu disse, é simples. Joga para dentro aqui. Ele já vem com o mod load dele. Só que é uma versão de 2018. Seria bom vocês atualizarem. Se tiver atualização lá na MixMod. Vocês vejam a última versão. Joga aqui em cima aqui para compartilhar. E eu vou abrir através do CompactX. Aqui ele abre. Eu já testei, como eu disse. E no launching original do HoloLum 1.0 também funciona. Então, não tem muito segredo. E vamos iniciar aqui no GTA San Andreas original. Para a gente ver como está ficando. Não sei se o vídeo vai ficar comprido ou não. Mas, para mim, não tem problema de postar vídeos compridos. Tem muita gente que gosta. Principalmente que vai almoçar e ir assistindo ou jantar. Faz tempo que eu estou parado. Mas, vou tentar trazer de novo. Então, a gente já vê a introdução original. Já com o NB7 funcionando e ativado. Eu deixei ali no canto superior o contador de FPS. Mas, não dá para ter uma média real. Porque eu estou sem modificação para destravar o FPS. Se é aquele FPS 30 ali é o original do jogo. Não sei porque está bugado isso aí. Esse carro aí do táxi. Não sei porque bugou. Porque não tem nenhuma modificação de textura aqui. A não ser que o NB7... Eu desativei ele. Está desativado o NB7. Agora eu vou ativá-lo. Que é Shift Enter. Deixa eu ver. Espera aí. É Shift Enter? Ué, a Shift Enter não é para desativar não. Desculpa. Shift Enter é para abrir o menu. Não tem quase nada ativado aqui no menu. Aí você pode vir ativando. Para ver se tem alguma alteração. Mas eu não vou mexer em nada aqui. Para desativar é Shift e F12. Ele desativa e ativa. Versão PC fraco. Então você não vai ver muita coisa especial aqui que enche os olhos não. Você vai ver aqui o reflexo básico. A iluminação. Nuvens. Olha, ele adaptou as nuvens para ficar bem ralinha. Ralinha mesmo. No site da Mix Mods tem disponível as nuvens realísticas desse estilo aqui. Só que as configurações são diferentes do que está aqui, tá? Mas é possível você colocar a versão fraca e forte. A versão fraca fica bem ralinha. Mas aqui está ralo demais. Quase não dá para ver as nuvens de tão leve que está. Dá para ver só as manchinhas brancas no céu. Você vê ali no azul umas manchinhas brancas. Mas que é para deixar bem perto. Mas se quiser só as nuvens para colocar no jogo sem efeitos gráficos. Tem no site da Mix Mods lá. Nuvens realistas lá. Tem que pesquisar. Tá? E aqui temos aqui reflexos nos veículos. Eu não sei o setup mínimo para isso aqui. O negócio depende de cada PC. Tem que colocar e testar. Nem adianta perguntar qual os requisitos mínimos ou máximo que tem que testar e ir colocando PC fraco. Rodou. Pega as configurações PC mediano. Coloca. Rodou. E vai assim por diante. Se ficar pesado. Como eu disse o marcador de FPS ali é praticamente não marca 100% correto o FPS. Porque eu estou gravando com o OBS. Então meu PC está fazendo 3 processos. Assim dizendo. Gravando. Rodando o jogo. E rodando os gráficos DirectX do jogo. 3 processos. Se eu não estivesse gravando ia ser só 2. Então ele rodaria muito melhor o jogo com o FPS um pouco mais alto. Então leva em consideração a isso aqui. Se aparecer muito lag aqui. Algumas coisas. Porque o pessoal costuma ficar olhando para ver se tem lag. Essas coisas aqui. Em vez de olhar os efeitos gráficos. E testar no próprio PC. Então a gente já vê o clima ambiente. 8 horas. Já deve estar umas 9 horas. Que eu estou aqui falando aqui. O jogo original. É configuração PC fraca. E reparem nessa iluminação do cenário. Uma cor neutra. Não está nem quente. Amarelado. Nem azul. Que é azulado. Originalmente no PS2. Ele vem com aquela tonalidade muito laranja. E tem disponível essa modificação para colocar no PC. Lá no site da MixMod. Ou a modificação GFX Sky. Não sei o que de PS2. Eu não gosto daquele. Mas tem gente que gosta. Que quer deixar o mais original possível do PS2. Ficar com aquela imagem laranjona. Ridícula. Eu não gosto. Minha opinião. Meu gosto. Cada um tem seu gosto. Eu uso do jeito que quiser. Mas aqui eu achei lindo. As cores tudo. Apesar que a maioria das texturas do cenário do jogo. É puxado com o amarelo. Das casas. Tudo. O ficou bonito. O céu azul. Está vendo? O jogo original. GTA San Andreas original. Aqui o jogo. Posso fazer as missões. Vai funcionar tudo de boa. E por aí vai ver a claridade do ambiente. Dentro dos ambientes também. Porque tem ambiente que é escuro. Tem outro ambiente que é claro demais. Aqui ele tentou equilibrar tudo. Para ficar tudo padrão. Ele criou aqui uma segunda modelagem. Vamos assim dizer. Por cima dessas estruturas 3D. Onde ele coloca todos os efeitos de luzes. E sombra. Tudo que ele quiser. Na tonalidade que ele quiser. Ficou muito bonito. Olha só essa cor. Né? Uma cor mais viva. Original. Claro que tudo vai depender. Do seu PC. Do seu notebook. Da tela. Se é de LCD. Se é de LED. O tamanho da tela. Do monitor. Se você usa numa TV. Igual eu. Eu utilizo o meu PC numa TV. De 43 polegadas. Full HD. Eu consigo ver tudo bem nítido. Tá? Se você usa um notebook de 14 polegadas. Vai ver diferente. Não sei nem se um notebook de 14 polegadas. Vai conseguir rodar o GTA San Andreas. Mas dependendo aí do setup. Nunca se sabe. Hoje o pessoal tá rodando até GTA 5 em notebook aí. Que joga tudo no mínimo lá. Faz umas gambiarra. Mas ó. Tá muito bonito. E isso aí que vocês estão vendo é o jogo original. Bonito. Tá em Full HD. Que é o que eu tô gravando aí. Pra evitar o máximo de lags o possível. Tá travado ali. O jogo original vai rodar liso. Agora quando botar um jogo modificado. Que tenha texturas mais nítidas. Mais bonitas. Vai ficar mais pesado. Pra rodar. Isso é óbvio. O pacote de veículos deixa o jogo mais pesado. O pacote de PDS também deixa o jogo mais pesado. E assim vai. Aí vai depender da potência do seu PC. Mas a gente vê que funciona. As cores ficou muito bonita. Lembrando. Deixa eu pular logo essa introdução. Pra mostrar aqui no menu. Ó. Como tá viva as cores. É assim que tem que ser. É assim que eu falei. No DirectX 2.0. O jogo é mais escuro. Eu falei pra ele. Deixa isso mais claro. Ele vê. Ele vê. Ele sempre vê. Mais claro. E ele deixou. Mesmo. As configurações. Aqui ó. Display Setup. Estando aqui ó. No meio. É sempre no meio. Ele sempre configura pra você utilizar aqui. No meio. Independente do seu PC. Aí conforme se tiver muito escuro no seu monitor. Você vai dar o mesmo. Você vai ver que é claro demais. Fala Mali. Ó. Bem clarão. As texturas ficam muito claras. Tá. O carro. Ó. Fica muito claro. Tá. E olha que o YouTube ainda costuma dar uma modificada na resolução do jogo. Diminuindo um pouco a resolução. Então o próprio convertimento do vídeo para o YouTube dá uma convertida até. Mas ó. E se colocar no escuro demais. Depois eu vou fazer um vídeo de comparação. Esse aqui versão 2 versus a versão 3. Eu acho que eu vou fazer isso aí. Ó. Como fica escuro. Só que a cor se destaca. Fica mais viva a cor. Né. Tipo o tom de pele do CD. Fica bem mais. Mais marrom. Os carros. Fica mais escuro. Só que o rosa do carro. Fica mais puxado. Né. Né. E aí vai. Aí você vai equilibrando a seu gosto. Tá. Né. O que eu definir. É o que você definir que você vai utilizar. Tá. E aqui a versão fraca. Tá. Lembrando que essa daqui que eu estou demonstrando. É para PC fraco. Da Xuxa. Eita. O jogo está original. E. A missão aqui a gente já sabe o que ele faz. Eu vou iniciar um novo jogo aqui. Só para a gente ver. Aqui ó. Outras modificações. Veículo. Então. Temos reflexos. No veículo. Mas é uns reflexos. Reflexos básicos. Odei esses veículos com mola. Porque eu não consigo mudar a câmera. Né. Ainda estou só de vir com um veículo com essas. Hidráulico. Eu não gosto. Tá vendo. Então. Vamos mudar aqui o horário. Deixa eu ver se eu vou conseguir ativar aqui o menu. Bom. Eu coloquei aqui uma modificação. Mas não estou conseguindo ativá-la. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu coloquei aqui dentro aqui da pasta do Modulo Other. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem. Eu vou atrás então. Calma aí. Dois paletas. Aqui é ao vivo. Sem cortes. Eita meu Deus. Até carregar aqui o HD. Puta. Tem que esperar a novela do HD. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Menos status. Só para mudar aqui ó. Eu estou vendo que não estava aqui. Pronto. Rapidinho. Tá vendo. Sem cortes. Eu não gosto de ficar cortando vídeo. Fazendo edição não. Eu gosto de mostrar real. Que é o que vocês vão fazer. É tudo na realidade. Tem gente que gosta de ver o vídeo cumprido. Tem gente que não gosta. Mas tá ali. Eu faço vídeo assim. Sem cortes. Tem que fazer escura também. Isso aqui é um menu status. Para mudar. Não apareceu nem o veículo aqui. O menu status. No clima aqui. E hora. Posso mudar o clima. A hora. A água. No PC placa. Olha como é que fica. Escura. Porque o NMCA ele modifica de uma tal forma. Para ficar bem fácil. Olha as nuvens. Tem nuvens aqui ó. Tá vendo. Vai. Tem nuvens aqui. Tá vendo. Eu tô no clima insolarado. Vamos ver aqui ó. Sun é insolarado. Aliás da frente. Tem no flow. Olha aí. O churroso. A gente já vai ver. Tem que ver a gente. E aí. A gente pode mostrar ainda. Tempestade de alinha. Não. Hoje é correto. Tempestade. 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 A gente já tempestade ali. Lá de Peser. Tudo é alta. Não é nada. Essa ficou no segundo. Não quero entrar em 4 grados. Vamos deixar o Sun. Que é o que a gente sempre. A gente já sabe. Normalmente. E a hora. Ele é novo. Para ele. Temos aqui. Um céu estrelado. Muito bonito. Como sempre. Estrelas bem pequenininhas. Só que bem. Bem densa. Bem carregado. Estrelas. A lua. Bonita. Tem nuvens. A noite. Também. Passando. Bem devagar. Então. Está aí. Efeitos de chuva. Pessoal. É uma das principais modificações. Para PC fraco. Vamos ver. Como é que está aqui. O efeito de chuva. Vamos ver. Se tem. Porque as vezes. Pesa. Ele não deixa ativado. Não tem. Reflexo dos pingos de chuva. Deixa eu pegar um veículo. Calma aí. Isso aqui é a versão de PC fraco. Não tem os reflexos do veículo na chuva. Então a versão de PC fraco é bem limitado mesmo. Não tem muita coisa. A não ser que você queira ativar. Mas não sei se vai dar para ativar aqui. Não. Aqui é o cruzão. A água. Não vai estar ativado. Não vai estar ativado aqui. Eu acho que ele nem adicionou os arquivos dentro da pasta NBSeries lá. Os scripts. Nem vou ficar fuçando aqui nas mesmas. Mas é isso aí. Calma aí. Então vamos lá. Bom. A chuva. A gente vê que não tem muita coisa. Não tem veículo nem nada. Vamos deixar estolarado aqui. Vamos ver só a hora aqui. Meia noite. Três horas da manhã. Seis horas. O clima. As nuvens. Dá para ver aqui. As nuvens laranjinha. Bacaninha. Reflexo do sol aqui no chão. Não tem reflexo através das árvores. Está vendo? O sol aqui. Ao meio dia. 15 horas. 18 horas. E 21 horas aqui. Entre 18 e 21 horas. Dá para ver um tom mais alaranjado. E uma neblina. Ele adicionou uma neblina. Para disfarçar. A distância do horizonte. Do cenário. Olha só. Passa aí CJ. Ficou bacana essa neblina aí. Para disfarçar ali. Né? Dá uma disfarçada ali. Algumas. Um horizonte. Para disfarçar que está com neblina. Então. Sem muito. Vamos testar aqui. A versão PC forte. No jogo original. Para a gente ver como é que fica. Versão Ultra. Vou copiar tudo. Não deu erro. Não deu nada. No GTA Santos original. E vou colar. Posso substituir tudo. Pronto. Opa. Deixa eu ver. Ignorar o que. Alguma coisa ele não. Não. Deixa eu ver se é algum script aqui de dentro. Copiar. Copiar. Polar. Só para ter certeza. Que aqui dentro que está os efeitos. Ah tá. E vamos iniciar aqui o compacto. Vamos ver como é que fica aqui com a versão Ultra. Porque a versão fraquinha quase não tem nada. Só dá a tonalidade de iluminação bem mais bonita do que a original do jogo. Lembra muito aquele NB Series lá compartilhado na Mix Mods. O de 24 horas lá. O real Time Seek. Alguma coisa assim. NB Series não. É Time Seek de 24 horas. Eu falei errado. Compartilhado pelo site da Mix Mods. Que fica com as cores mais bonitas. Mais vivas. Fica com mais ou menos esse tom. Aqui ele força bem a iluminação. Que ele cria o próprio Time Seek. Mas você pode testar também esse da Mix Mods que eu estou falando. Vamos iniciar um novo jogo. Com os novos gráficos DirectX 3.0 real. Que é a versão Ultra. Olha aí. No jogo original. Eu tenho que explicar aqui. Esses novos gráficos. Obviamente. Eu acho na minha opinião. Recomendado utilizar com um jogo modificado. Com novos veículos. Bem mais modelados. Não no jogo original. Você pode usar. Que vai ficar bonito o jogo. Vou pular logo aqui a introdução. Aqui. O jogo. A versão Ultra. Beta. Olha aí. Apesar que eu estava pensando em fazer comparativo. Com a versão 2.0. Mas. Teria que esperar. O correto é eu esperar mesmo. A versão final. Para fazer o comparativo. E se não. Eu vou ter que fazer dois comparativos. Aí é osso. Mas eu vou ver o que eu faço. Então. Olha só o jogo original. Os reflexos dos veículos. Né. Independente da cor do veículo. Amarelo. Vermelho. O tom. Fica muito bonito. Versão Ultra. O CJ. Parece bem mais realista. Lembrando aqui. Que você pode manter aqui. O meu Bridgestone. Já está no meio. Já. Que é o que ele recomenda. Desde o DirectX 2.0. Mas qualquer coisa. Eu faço aí. Um vídeo comparativo. Então. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe seu like. Para fortalecer. A me incentivar também. Olha aí. Olha só. A versão lá. Esses reflexos solares. Estão bem mais denso. Bem mais forte. E bem mais dissipado. Que está se espalhando. Tá. Já compartilhei somente. Os reflexos solares. Aí. No meu canal. Vocês pesquisem. Novos reflexos solares. Errei alguma coisa. Lá. Não me lembro. Como que era. Que estava escrito. Já faz tempo. Que eu estou parado. Né. Mas. A gente já tem uma noção. Lembrando. Que está na aproximadamente. Oito horas. Para nove horas da manhã. Aqui no jogo. Olha como é forte. Então. O tom. É mais amarelado mesmo. A gente vê. Uma sombra. Mais forte. No veículo. Embaixo do veículo. Né. As cores. Parece que estão. Bem mais forte. Também. Que ele deixou. E esse aqui. É o GTA. O que é isso? A claridade. A iluminação. Bem mais clara. O jogo. É assim. Que tem que ser. Né. Você vê no GTA V. A claridade. Né. Não aquele laranjão. Como eu disse anteriormente. Que vem. No jogo originalmente. Grove Street. Bonitona. Certo. Né. Você vai fazer as missões. Você pode vir aqui. Você vê nas curvas. O trabalho do. Ambiente. Oclusão. Oclusão. Sombras. Trabalhando na quina. Não é sombra dinâmica. É o oclusão. Que está trabalhando nas quinas. Das paredes. Ali. Dá um efeito escuro. Provavelmente. Eu acho que ele ainda vai melhorar. Esse oclusão. Eu não tenho certeza. 100%. Você vê um escuro. Assim. Nas bordas. Das paredes. Como é uma versão beta. Ele disponibilizou o mínimo do mínimo. Praticamente. Mas está aí. Vou pular aqui. Olha só que bonito o veículo. O veículo original do GTA San Andreas. Ele é baixos. Ele tem poucas polígonos. Algo bem quadriculado do jogo mesmo. Olha esse reflexo solar. Olha quem eu encontrei. Parece que o sol está bem forte no olho. Eu não acredito que ela vai. Legal mesmo. Vou pular aqui só para ver a missão. E a tonalidade já vai ficando branca. É um branco neutro. Não é nem quente nem frio. É neutro. É assim que tem que ser. Esse efeito de calor aqui do asfalto quente. Ficar fazendo ondulação do cenário. É o original do jogo. Eu utilizo mix sets para poder tirar essas coisas. Efeito de calor na tela. Efeito de noise. Mix set do site da MixMods. E tudo mais. A placa de Vinerode está embaçada. Aquela ali é a low poly. As missões que vocês vão fazer normalmente. Dá para ter noção. Olha o veículo dele. Olha o veículo como fica bonito. Com as sombras dinâmicas. O oculuzão K. Eita. Quase. Só o efeito de calor que eu não gosto. Vai Sidney. E é isso aí. Move it CJ move it. Acho que onde é que eu estou indo. Tá louco. Cadê? Não era. Eu não sei se eu disse aí no começo. Mas eu acho que eu sou o primeiro canal do Brasil. Nem sei se eu falei ou não. A trazer essa demonstração aqui do DirectX 3.0. Vou deixar o link do meu grupo aí. Porque eu sempre estou compartilhando atualizações no meu grupo. No GTA San Andreas Mods e Ideias. Aí na descrição para vocês entrarem e visitarem. Entre no grupo GTA San Andreas Mods e Ideias. Eu sempre estou compartilhando. Tudo que ele compartilha lá no Macaros. O DirectX. Eu sempre compartilho. No grupo lá. Atualizações. O pessoal compartilha tanta coisa lá. Tanta modificação. Você pode colocar o que quiser lá de relacionado a GTA. Mesmo se você não tem um computador bom. Vai lá. Tira a foto do seu celular. Olha aqui o que eu consegui fazer no meu GTA. Tira a foto da tela e posta lá. Que o pessoal posta lá. Não tem que ter vergonha de nada não. Tá? O pessoal lá tudo firmeza. Aceita. Não é de ficar com zoeira assim. Querendo zoar porque você fez o negócio zoar. Não tem não. É um ajuda o outro. Um tira a dúvida do outro. E assim vai. Não tem que ter vergonha porque você não saiba de uma coisa. E querer perguntar lá no blog não. Pode perguntar o que você quiser. Porque tem muita gente nova chegando. Então as coisas mais simples que uma pessoa antiga já saiba. Pode ser mais difíceis para a pessoa nova que está chegando nas modificações. Vamos iniciar aqui. Não vou ficar demorando muito aqui na missão. Não. Vamos voltar aqui. Para a gente ver a... A... Aqui eu vim para onde? Aqui é... Aqui aqui. Não. É na praia que eu quero. Para a gente ver a água. A água do oceano. Transparente. Já que no PC fraco eu estava falando. Olha essa neblina nova. Parece uma neblina em cima da água para disfarçar. Olha que ele é tão inteligente. Porque sem essa neblina. Você vê um risco assim da... Da textura original do jogo. Assim ó. Ficando transparente e tudo né. Eu desativei o Nebiserys. Ele adicionou uma espécie de neblina para disfarçar o efeito do horizonte ó. Para ficar algo mais distante. Para ficar algo bem disfarçado mesmo. Para você não ver alguns detalhes do... Do jogo originalmente né. É só para quem joga mesmo. Está acostumado a ver uns efeitos né. Olha só. A água transparente. Tradicional. Tá. Uma coisa que eu reparei que está diferente nessa água aqui. É que o reflexo está com uns quadriculados. Parecendo pixels. No reflexo do cenário. Está diferente o efeito da água. Estou vendo uns quadriculados passando. Eu não... Não... Aparentemente por ser uma beta. Eu não posso falar muita coisa não. Mas não está tão legal esses quadriculados não. Olha como deixou o corpo do CJ embaixo da água. Todo quadriculado. Está vendo. Eu não sei que efeito que ele mudou. Ele modificou o efeito da água. Apesar de parecer igual a versão anterior 2.0. Você vê que o CJ está quadriculado ó. O corpo dele. A calça tudo né. E quando você entra na água. Aquele verde escurão que não dá para ver nada. Parecendo esgoto. Mas é assim. A água da praia é assim mesmo. É escura mesmo né. Pelo menos aqui está. Mas está realista. Está realista. Está bonito. Não está feio. Mas em comparação com a versão anterior né. Está caindo. Está caindo. Eu acho que merece. Agora essas nuvens eu achei ó. Parece ser igual. A primeira vez assim que a gente olha. Sem prestar muita atenção. A gente pode pensar que está igual a versão 2.0. Só que como eu disse a versão 2.0 é mais escura. Aqui como eu disse que eu falei para ele. Deixar mais clara. Mesmo o brilho estando lá no meio. Lá no menu. Então isso aqui está perfeito. Essas nuvens aqui. A gente vê que tem dois tipos de nuvens diferentes. Que é essas de algodão grande. Que estão se dissipando rapidamente. Você vê a dissipação. É para acompanhar. Eu creio que seja para acompanhar o tempo real do jogo. Porque o jogo passa normalmente bem rápido. Escurece. Depois fica de dia. Escurece. O tempo vai passando muito rápido. Então as nuvens tipo acompanha. Qualquer coisa ele pode diminuir. Essa velocidade de dissipação das nuvens. Que eu acho que ficaria melhor. Essas de algodão. Agora tem as nuvens que estão acima dessas daqui. A mais alta do que normal no horizonte. O helicóptero aqui. Mas tem aqui as que elas são mais ralas. Achatadas. Você vê que tem dois tipos de nuvens. O céu azul. Eu achei essa nuvem bem bonita. Muito bonita. E o importante. Eu vou sair aqui. Eu vou minimizar. E veja a velocidade com que ele volta. O jogo. A velocidade com que ele volta. Tá? Tá vendo? Ele vai voltar. Ele tá carregando os shaders. Que é os efeitos dessas nuvens. Gráficos e tudo mais. Existem. Lá no. Existe uma. Eu acho que eu já compartilhei. Uma versão. Somente as nuvens. Essas nuvens para o GTA San Andreas. Que você pode fazer download. Somente as nuvens para colocar no jogo. Sem o NB série. Sem nada. Só que. São tão complexas. Que. Esse negócio. Quando você vai clicar para carregar. Assim como eu demonstrei agora. Demora o triplo do tempo. Você espera muito tempo. Para poder iniciar o jogo. Ou. Voltar da. Da tela minimizada. Aí. Como eu disse lá. Eu falei que não compensa. Mesmo sendo lindo. Mesmo sendo maravilhoso. Não compensa. Dê um jeito de criar as nuvens. Mas que o tempo de carregamento. Lá. Seja rápido. Assim como eu estou demonstrando aqui. Quando você clicar o jogo para iniciar. Não fica esperando meia hora. Aí você não sabe se o jogo travou. Ou se está carregando. Você pode ficar confuso. E acabar nem iniciando o jogo. Quando você esquecer. Que o jogo abre na tela do nada. Então não compensa. Do jeito que ele fez aqui. O tempo está bom. De carregamento. E está maravilhoso. Essas nuvens aí. Dois tons de nuvens. Certo? Está bonita. Os veículos aqui. Tomara que não tenha hidráulico isso aqui. Porque eu odeio os hidráulicos desses veículos. Aí. Beleza. Dá para virar a câmera. Os veículos estão bonitos. Veículos originais. O jogo está original. Então você pode jogar originalmente aqui no jogo. Bonito. As cores estão vivas. Tem o oclusão aqui. Aqui ativado. O... Motion blue. Aqui esse ponto. É um dos pontos mais claros do jogo. Você vê. Vou colocar meio dia. Meio dia não. Eu posso alterar aqui a hora. Se eu colocar o tempo ensolarado. Já está. E a hora meio dia. Aqui é um dos pontos onde originalmente é muito claro. Fica muito claro aqui onde eu estou. A textura fica muito desbranquiçada com alguns NB séries. Aqui ainda está até meio claro. Até demais. A textura da calçada. Só que dá para você ver a textura ainda. Então ele deu uma equilibrada muito boa. Porque tem vários locais no mapa inteiro que varia a iluminação do jogo. Não sei se fala pre-light das texturas e estruturas se seria o correto. Mas a iluminação varia muito. Nas praias fica muito claro as texturas. Em lugares mais escuros. Tipo numa floresta fica mais escuro. Então ele deu uma equilibrada muito boa aqui nessa versão. A versão 2.0 já é tudo mais escuro. O cenário é tudo mais escuro. Aqui está muito claro. Mesmo como eu disse deixando na metade aqui. Se eu aumentar tudo. Vamos ver como é que fica a claridade. Fica claro demais. Fica branco. Branco. Está vendo? Não é o recomendável a se jogar. E se eu diminuir tudo. Aqui nas configurações ultra. Vai ficar escuro. Só que com as cores muito viva. Eu acho que força muito as cores. Então o certo mesmo. Independente do monitor. Você vai ajustar conforme o seu monitor. É claro. É aqui. No meio. Beleza? Tá? Tutorial de instalação é o mesmo. DirectX 2.0. Não lembro se eu falei ou não. Mas. Tá aí. Veículos bonito. Quanto mais redondinho for o veículo. Tiver mais polígono. Mais bonito ele fica. O cenário. Isso aqui é o jogo original. Certo? As motos. Reflexos. Vamos ver os reflexos aqui. Do CJ aqui na porta. Vamos ver se ele trabalha alguma coisa. Diferente. Dá para ver que é bem diferente da versão anterior. Os reflexos. Dá para ver uns pixels ali na estrutura do CJ. Na criação. Mas pelo menos tem o reflexo do CJ aqui. Um trabalho muito grande que ele está tendo. A moto aqui também. Ele tirou aquele efeito de cromado. Ou deixou no mínimo o efeito de cromado das peças. Que dá para colocar também. Um efeito de crom. Aqui ele não adicionou. Não sei se por ser uma beta ele não quis. Talvez venha ter na versão final. Como eu disse. A versão final. Provavelmente ele vai liberar gratuitamente. Só para quem quer ter o prazer de dar beta aqui mesmo. Igual eu tive aqui. Quem quiser testar. Aí tem que virar um membro lá do projeto. Como eu já disse. Que eu vou deixar aí na descrição. Para quem quiser virar membro através do Patreon. Ou do outro site. E olha essas nuvens aqui. Tem uma neblina. Então a neblina vai impedir ver a visualização total do mapa. A distância do horizonte. É. Tá bom né. Ele tem que adaptar tudo conforme as limitações do jogo. Porque a distância do horizonte do jogo não fica também bem né. Conforme você vê a distância do horizonte. Olha as nuvens. O limite das nuvens de algodão. É reto embaixo e em cima de cipo. Já estou entrando no meio de uma nuvem aqui hein. Aí bicho. Ó. O helicóptero original do jogo. Que está bonito né. Esse. Esse efeito de reflexão no helicóptero. Se eu apertar aqui o menu. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui ó. A hora. 6 horas da manhã. Olha aí. Olha aí. As nuvens. Os detalhes nas nuvens ó. Escurinho. Olha. Você vê que. Que a iluminação. Trabalha muito bem nas nuvens né. Ó. O sol ali ó. E o sol é pequeno mesmo. A bolinha do sol. Ela. É pequena mesmo tá. Só que bem forte. Ó. Os reflexos solares através da hélice. Primeira vez que eu faço esse teste aqui ó. Reflexos solares ó. Muito bonito né. Muito bonito aqui no jogo original. Fica bonito né. Agora. Ó. Meia noite. As nuvens a noite se mantém né. E agora temos a lua. Olha. Os reflexos lunares. Também vai ter ó. Ó. Olha isso. Olha isso. Top hein. As estrelas também ó. Mas isso é só na versão forte e ultra né. Das configurações. Que vai ser possível ver esse tipo de efeitos. E agora vamos cair lá pra baixo rapidinho. E o principal que o pessoal quer ver aí é a chuva. Vamos aqui ó. Aqui é Las Aventuras. Né. Estamos em Las Aventuras. Deixa eu... Não. Ó. Vou pegar esse táxi aqui vai. Eu não sei porquê. Eu acho esse táxi aqui um dos mais realistas do jogo. Quando se coloca a NB Series pra testar com ele. Eu não sei porquê. Não sei se é porquê ele é todo redondinho. Mas ó. Ó como é que fica legal o jogo original né. Nem parece GTA San Andreas. Opa. Ah não. Vai encher o saco. Pronto. Desativar a polícia pra ninguém encher o saco. Agora vamos colocar aqui a chuva. Vamos colocar meio dia. Já está. E. Rain. E é. Aqui está a famigerada chuva. Nossa. E o jogo original. E o que que eu falei? Quem me segue lá no blog. Vou deixar o link do blog. Aí eu sempre compartilho e falo. Olha os pingos de chuva. Que eu sempre falava nas postagens do blog. O escorrido. Automático. Eu não preciso fazer nada. Não tô fazendo nada. Escorrido ó. Somente nas latarias. Aliás. Somente nas laterais dos veículos. Fica escorrendo. Olha só isso. E em cima temos os pingos. Deixa eu ver. É a câmera. Eu vou sair do veículo. Os pingos de chuva. Caindo em cima. Ele não escorre. Ele cai em cima. No vidro. Tá vendo? Olha o... Eu não sei se GTA 5 tem isso. Mas aqui ó. O Sandras tem. A chuva ficou incrível nos veículos. Incrível. Incrível. No... Já aqui. Já no chão. Aqui ó. Vai dar isso aí. Eu acho que ele modificou também. Apesar que parece ser a mesma versão do 2.0. Aí teria que fazer um vídeo de comparação. Assim. Para poder ver. Mas ó. Reflexo do CJ no chão. Reflexo no veículo. Tá? E como eu disse no blog. Ainda não é possível colocar. O reflexo do assoalho. Debaixo dos veículos. Então continua um espelho transparente ali. Mas os veículos. Pelo... Pelos lados. Já dá para ver. No chão aqui né? Lembrando que aqui é um beta. Viu? Teste beta. Olha só. Que legal hein? A chuva. Na chuva. Olha. É um dos mais legais. As postas de águas estão aqui. Está bem densa essas postas de água aqui. Mas está aqui ó. Não sei por que que não está ativado aqui o efeito do cassino. Deixa eu ver uma coisa. Está desativado aqui no meu GTA. Por quê? É a hora? Vamos ver a hora. É porque está meio dia. Vamos para meia noite. Aê. Fica muito mais bonito. Ah. É a hora. Esse cassino ativa as luzes a partir de que hora que eu não me lembro. 3 horas da manhã está ativado. 6 horas da manhã ele desativa. Acho que dá a partir das 22 horas que ativa a iluminação. Olha esse tom que bonito né? Voltou meia noite. Ativa os reflexos. E olha aí. Tá? E outro detalhe. Os pingos de chuva na tela. Eu acho que vocês já perceberam aí. Não é mais aqueles pingos que ficam escorrendo na tela. Agora eles diminuem o tamanho. Como se estivesse secando ó. Os pingos de chuva. Olha só que bonito hein? Gostei muito. E esses pingos de chuva sim. Estão muito realistas. Mano. Só. Eu não sei por que. Só os russos mesmo né? Eu vou bolar um esquema desses aí ó. Ó. Ah. O reflexo da água no chão né? E a porta aberta aqui agoniante. Imagina um GTA todo texturizado né? Uma texturização melhor. Coloca aí o Rosa Project. Compartilhado lá pra eu sair da Mix Mods. Com um pacote de veículos aí. Melhores aí né? Vou testar no outro GTA também pra ver como é que fica. Mas é isso aí galera. Já deu pra ver que na chuva o negócio aqui tá bonito hein? Temos aqui ó. Eu acho que é original do jogo mesmo dá pra desativar esse vento de chuva né? De vendaval. Tá vendo esses vento assim ó. Fumacinha aí que a gente tem que ver como é que fica né? Fumacinha aí que a gente fala né? Ficou legal também no jogo original. Eu costumo desativar isso daqui pra ganhar mais FPS utilizando o Mix Sets. Tudo quanto é efeito aí eu costumo desativar. Mas aqui como tá original a gente tá pra ver como é que fica né? Qualquer veículo vai ter o efeito de água caindo na lataria. Isso que é incrível né? Que chama atenção ó. No jogo original. Muito legal mesmo. Bacana hein? Bem legal mesmo ó ó. Do vidro até a porta. E é isso aí galera. Não vou render mais o vídeo não. Vou deixar pros próximos aí. Vocês se inscrevam, ativam o sininho e deixem seu like aí. Se você tá gostando aí do projetinho aí. DirectX 3.0 a versão beta né? Só que pra ter acesso como eu disse. Tem que ser membro lá do projeto. Que eu vou deixar aí o link na descrição né? Será pouco. Mas quem sabe em breve ele libere a versão final. E aí. Fique gratuito pra todo mundo ter acesso aí. E ainda melhor do que eu tô demonstrando aqui hein? Que eu acho que melhor do que eu já tá aqui. Eu não sei se vai ficar não né? Mas tá aí. Beleza então galera. Link. Do blog. De tudo aí na descrição e do site do autor aí. Beleza? Então. Fui.